Música 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 Eu só me despeda mais pobres, a dor de paz é que maior Viva sem mim, a força cumpre em mim E eu não vejo que você é feliz, não vejo que você é feliz Viva sem mim, a força cumpre em mim E eu não vejo que você é feliz, não vejo que você é feliz Meu coração tava chugado demais, só uma vez e rica do amor Eu só me despeda mais uma vez, a dor de paz é que o amor Viva sem mim, a força cumpre em mim E eu não vejo que você é feliz, não vejo que você é feliz E você, a força cumpre em mim E eu não vejo que você é feliz, não vejo que você é feliz Salve! Olá galerinha, se inscreve no meu canal Baú da Saudades Oficial E aí E aí